Olá, conheça as mais interessantes curiosidades sobre cavalos. O cavalo é um mamífero do gênero Ecos e espécie Ecosferos. O cavalo é um mamífero do gênero Ecosferos. Os mais conhecidos são o jumento e a zebra. A mula é um híbrido entre a égua e o jumento. Na verdade, os filhotes fêmeas são chamados de mulas e os machos de burros. A denominação para o cavalo macho é garanhão. Para a fêmea égua, para o filhote é outro. A palavra cavalo veio do latim cavalos. Ecos significa veloz em grego. Ecosferos 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 Acredita-se Que os primeiros cavalos Ecosferos 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 Assim como a dos elefantes, a sociedade dos cavalos, afinal, trata-se de um animal que vive em grupo, é matriarcal. Ecosferos 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 do que a humana. Os poutros conseguem se sustentar nas duas pernas, diga-se ficar em pé apenas duas horas depois de seu nascimento. A CIDADE NO BRASIL Cavalos têm excelente memória. Eles são capazes de reconhecer uma pessoa depois de tê-la vista pela última vez. A CIDADE NO BRASIL Os cavalos vivem em média 25 anos, embora tenham sido registrados indivíduos com até 40 anos. CIDADE NO BRASIL Os cavalos como cachorro são comuns nos dias de hoje. Isso se dá pelo fato dos cavalos não terem o que comer ou estar abandonados. CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL